Eu tô preso numa das prisões mais seguras do mundo. Ela tem esse formato de tubo por fora, mas por dentro ela é toda feita de bedrock. E a única maneira de escapar dela é através de um buraquinho bem no meio do tubo. E pra chegar lá, eu vou precisar passar por 6 salas super desafiadoras. De cara, toda a sala era feita de bedrock, então não tinha nenhum jeito de quebrar pra fora. Mas ela tinha sim uma saída, um corredor de um bloco que me levava pra próxima saída. O problema é que ele era muito pequeno, então eu precisava de algum recurso pra passar por ali. E na sala tinha algumas coisas. Primeiro, tinham essas placas que diziam que se eu ficasse preso nessa sala eu era muito ruim. Além disso, tinha um baú com uma pedra, que claro, eu já guardei no inventário. E também tinha uma fornalha com 14 pepitas. Na hora eu usei a crafting table pra transformar as pepitas em ferro, pra ver o que eu conseguia fazer com isso. E eu podia fazer um botão de pedra e uma corrente, mas eles não iam me ajudar em nada. Por isso, eu resolvi procurar pra ver se tinha alguma coisa escondida. Eu quebrei o baú e não tinha nada. Quebrei a crafting table e tinha um funil embaixo dela, com 3 ferros brutos. Ok, nesse momento eu já sabia, eu precisava esquentar esses ferros. Por isso, eu peguei todas as placas da parede que estavam zoando com a minha cara e usei elas de combustível. E agora sim, com os ferros novos eu podia craftar outros itens. Entre eles, eu podia fazer um balde, o que seria bom. Já que se eu tivesse água, dava pra eu nadar por aquele buraco. Só que não tinha água naquela sala, velho. Eu até quebrei o funil pra ver se tinha água escondida, mas não tinha nada. Então eu já tava meio perdido nesse momento, sem nem saber o que fazer. E o pior é que depois disso tudo, eu ainda tava preso na primeira sala do jogo, que era pra ser a mais fácil. Mas finalmente, depois de um tempinho, eu descobri a solução. Com os 4 ferros que eu acabei de conseguir, eu podia craftar um alçapão. E usando o botão de pedra, eu podia acionar ele. O que não parece ser muito útil, né, mas foi a solução dos meus problemas. Já que se um alçapão ativa na sua cabeça, você fica deitado por falta de espaço. E desse jeito, eu finalmente consegui passar pra próxima sala. Que pra mim, a tristeza era 10 vezes mais difícil que a primeira. Depois que eu usei o baú como plataforma pra passar pela parede de bedrock, a sala inteira era feita de tapete. E esse corredor ligava até uma segunda sala, que eu ainda não conseguia ir. E eu tava muito confuso nesse momento, de como que eu ia passar por isso. E pra confundir ainda mais, tinha uma armadura completa de ferro ali que eu podia pegar. E duas placas atrás dela. Eu não fazia ideia de como que aquilo ia me ajudar a chegar do outro lado, mas tudo bem. Na hora, eu pensei que devia ter alguma coisa escondida naqueles tapetes, velho. Não é possível. Só que eu quebrei todos e não tinha absolutamente nada. Então eu pensei, o que que eu posso fazer pra fugir dali, velho? E foi só quando eu dei uma olhada melhor nessa segunda sala que eu tive uma ideia. Ela tinha uma água bloqueada por uma placa, que eu tava longe demais pra quebrar. E um aviso, dizendo que se eu caísse no buraco, eu ia perder o balde. E aí o jogo me deu a dica. Eu precisava de um balde pra fugir. Com ele eu podia pegar aquela água e nadar pra fora dessa armadilha. O único problema é que meio que eu não tinha ferro o suficiente pra fazer o balde, né? Então eu voltei pra ver se eu esqueci alguma coisa na sala anterior, mas o acesso dela já tava bloqueado. E depois de um tempo procurando alguma pista, eu só dei o próximo passo quando eu mudei de câmera. Tinha uma fornalha escondida bem em cima de mim. Normalmente, mesmo que tu olhe pra cima, é impossível de ver ela. Só se tu agachar que dá pra ver um pouquinho da parte de baixo. Então eu abri ela e dentro tinha dois ferros. E claro, eu não tô de bobeira, né? Então na hora eu coloquei o ferro pra cozinhar com as placas que estavam sobrando. Mas ainda assim eu só tinha dois ferros. Eu precisava de mais um pra conseguir craftar o balde. Mas nesse momento eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu tinha que fazer. Isso é uma técnica meio escondida, mas se tu esquentar um item de ferro na fornalha, ele vira uma pepita, tá vendo? E eu podia usar essas pepitas extras pra craftar o balde. O problema é que as minhas placas tinham acabado. E por algum motivo o armor stand não servia como combustível, mesmo ele sendo de madeira. Então eu não tinha nada pra esquentar a fornalha. E o problema é que eu achei que eu tinha resolvido ainda tava lá. Mas depois de pensar por um tempo eu percebi. Lembra dos tapetes que eu peguei antes na sala? Eu podia usar eles como combustível também. Então eu coloquei na fornalha e deu certinho. Com os nove tapetes deu pra esquentar todas as armaduras. E com as pepitas novas que eu ganhei, eu fiz um ferro, craftei um balde. E felizmente, apesar de estar distante, eu consegui pegar a água que tava ali longe. E usei ela pra nadar pra fora dessa armadilha. Só que meus problemas estavam longe de acabar. O que eu tinha que fazer nessa próxima sala era um pouco inesperado. Assim que eu caí no buraco, eu dei de cara com uma pergunta dizendo. Quantas placas tem nessa sala? E tinha cinco opções. Cinco, seis, sete, oito ou nove. E parece fácil, né? Se tu contar as placas que tão na parede, é óbvio que eram seis. Só que eu já imaginava que tinha algum tipo de pegadinha, né? Então eu fui procurar por mais placas na sala inteira. E vi que nela tinha uma bigorna, um caldeirão e também um buraco no teto. Que quando eu fui olhar, é, tava lá uma plaquinha escondida. Ok, o jogo pensava que ia me enganar. Seja mais um dá sete. Então eu apertei essa resposta e... Pois é. Eu acabei morrendo e tento que refazer todo o percurso pra chegar nessa sala de novo. E foi nesse momento que eu me perguntei. Mano, será que tem mais alguma placa escondida? Eu procurei pela sala de novo e achei uma coisa interessante. Bem atrás do caldeirão, dá pra ver que tem um bloco escondido atrás dele. Eu agachei pra ver melhor e era um baú. Que claro, tinha duas placas dentro dele e um livro encantado. As sete placas anteriores mais essas duas davam nove. Então eu apertei o botão do nove e ouvi um barulhinho. Foi o dispenser que me jogou uma escada. E agora sim. Eu peguei todas as placas e todos os botões dessa sala e desci pra próxima. Que sério, foi a sala mais confusa da minha vida. Nela tinha um vidro prendendo uns cinquenta esqueletos. O que eles estão fazendo ali, velho? Dois vasos com bambu e um corredor que dava pra saída. Que tava lá em cima, cara. Ela tava muito alta. E eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer pra chegar lá. Pois é, mas eu fui com calma. Primeiro eu peguei os dois diamantes que estavam na parede. E como eu precisava de todo bloco possível. Com um pouco de trabalho eu consegui colocar os vasos pra subir na sala anterior. E quebrei o caldeirão pra pegar o baú que tava escondido. Então é isso, cara. Eu peguei todos os itens que eu podia. E com uma configuração meio estranha, eu subi o máximo que dava. E olha o quão longe eu ainda tava de chegar no final. Desse jeito era impossível, cara. Eu tinha que arrumar outra solução. Só que isso parecia impossível, velho. O que eu ia fazer com um monte de esqueleto, cara? Mas olhando os itens na crafting table, uma ideia me veio na mente. Com os dois bambus que eu coletei do vaso de planta antes, eu conseguia craftar um graveto. Que pode até parecer inútil. Mas juntando com os diamantes, dava pra fazer uma espada. E eu não sabia ao certo. Mas eu tava sentindo que o segredo pra solucionar esse problema tava no drop dos esqueletos. Então eu voltei pra sala anterior e encantei minha espada com um loot em 3. Esse encantamento faz os mobs droparem muito mais itens que o normal. Então com a espada na mão, eu comecei a matar todos os esqueletos. Até não sobrar mais nenhum. Eu quebrei o vidro pra pegar os itens que caíram. E o que eu tinha conseguido? Eram 3 arcos quebrados. Um monte de flecha. E um pack de osso. Parecia que nada disso ia conseguir me ajudar a subir naquela parede. Até porque olhando na crafting table, a única coisa que eu podia fazer era farinha de osso. Só que era exatamente essa a solução. A farinha de osso em si não serve pra nada. Mas com ela, eu podia craftar um item meio desconhecido. Um bloco de osso. E com tanta farinha que eu tinha conseguido, no total eu consegui craftar 25 blocos. Que foram mais que o suficiente pra eu fazer uma torre e passar pra próxima sala. Que foi bem complicadinha. Ela era basicamente um poço de lava. E lá no fundo tinha um buraco que parecia ser a saída. Só que se eu caísse lá, com certeza eu ia morrer. Então sem chance de descer no momento. Outra coisa que tinha era um alvo. Então eu atirei nele pra ver o que acontecia. E quando eu acertei, fez um somzinho e caiu um barco bem em cima de mim. Então eu já sabia o que fazer, né? Eu coloquei o barco no chão, entrei e com muito cuidado, consegui usar ele pra chegar lá embaixo. E é aí que veio o problema. Porque aquela sala que eu tinha acabado de chegar era fechada. Não tinha pra onde ir, velho. Tinha até uma placa dizendo que não tinha nada por ali. Sinto muito. E não parecia ter nada mesmo. Até eu olhar pra cima. Que foi quando eu vi outro alvo. Só que esse não deu muito o que eu tava esperando. Depois que eu atirei nele, eu ganhei um livro. E dentro do livro dizia... Achou que isso ia te ajudar? Rindo de mim. Eu tinha achado, né, que ia ajudar. Mas enfim. Depois disso, eu fiquei super perdido, cara. Parecia que não tinha nada que eu podia fazer pra sair dessa sala. Eu até usei o meu baú pra ver se tinha algo escondido pra aquele lado e não achei nada. Tentei usar a crafting table pra recuperar e só ficou pior. Porque mesmo assim o baú caiu na lava quando eu fui tentar pegar. E o que estragou mais ainda, é que agora a crafting table não tinha mais como ser recuperada. Nesse momento eu já achei que tinha perdido o desafio. Além de não saber pra onde ir, eu perdi dois itens que podiam ser necessários mais pra frente. Eu fiquei desesperado e comecei a procurar algo escondido embaixo da lava. Até que depois de um tempo, eu notei que quando eu batia nesse cantinho, ao invés de um som de bedrock, o jogo fazia um som de madeira. Então eu tentei interagir com a lava e descobri que tinha um baú escondido embaixo dela. Com uma poção de resistência ao fogo dentro. Na hora eu taquei a poção em mim. E agora que eu podia nadar na lava, a primeira coisa que eu fiz foi recuperar minha crafting table. Mas ainda assim eu não sabia o que fazer. Então eu comecei a nadar na lava até achar uma saída. E cara, felizmente isso deu certo. Bem no cantinho da sala, tinha um buraco feito de bedrock. Que me levava até a última sala dessa prisão. E ela era diferente de todas as outras, porque não tinha absolutamente nada. Era só uma caixa de bedrock gigante com um buraco que me levava até a saída. Então eu tinha que usar os itens do meu inventário pra conseguir sair. E cara, eu ainda tinha bastante coisa comigo. Mas parecia que nada disso ia ser útil pra conseguir entrar em um buraco de um bloco. Mas eu fui testar né. Primeiro eu tentei usar os vasos pra entrar no buraco. O que não deu nada certo. Depois eu tentei colocar o barco naquele espacinho. Porque se eu conseguisse, era só eu entrar no barco e sair. Que eu devia bugar pela bedrock e dava pra escapar. Mas o espaço era pequeno demais. Então eu apertava pra botar e o barco não colocava. Por isso eu tive outra ideia. E se eu colocasse o barco fora do buraco e empurrasse ele pra dentro, será que funcionaria? Eu testei algumas opções e depois de um tempo, eu finalmente consegui colocar uma pontinha dele lá pra dentro. Eu entrei no barco e quando eu saí, eu magicamente tava dentro do corredor. Então foi só eu pular na água que eu finalmente escapei dessa prisão. E aí E aí